Aí vem Senna, já passando pela curva do Tabaco, já vai pra piscina, na curva vai entrar na piscina, saindo na piscina, piloto brasileiro, aí o torcedor na Silva, a torcida então o retardatário, Senna vem pra receber a bandeirada, é o primeiro colocado no grande prêmio de Mônaco, no 45º grande prêmio, aí o torcedor é salvado já pelo público, vai Senna, entrou na meta principal, acostado pelo retardatário, Vim pro box da Lotus, passa aí o torcedor da Silva, passa aí o torcedor da Silva, o vencedor do 45º grande prêmio de Mônaco, Senna, numa brilhante corrida, assumiu a liderança na vigésima nona volta, e a partir daí só deu o Brasil com a dobradinha Senna Piquet, Senna vence a primeira prova do ano de 87, Senna vence o 45º grande prêmio de Mônaco, e o 4º grande prêmio dessa temporada de 87, atenção, aí vem o piloto brasileiro, Nelson Piquet, passa pra completar também a sua 78ª volta, e recebe a bandeirada na segunda colocação, dobradinha do Brasil no grande prêmio de Mônaco, Senna Piquet, outra vez repete-se o fato que aconteceu no Rio de Janeiro, invertendo apenas as posições, há algum tempo acontecia... Vim pro box do Brasil no grande prêmio de Mônaco, senna vence o fato que aconteceu no Rio de Janeiro,